Sejam bem-vindos a Ultimate Battle Simulator. De um lado temos um milhão de T-Rex. Do outro lado, um milhão de Trolls. E essa vai ser a batalha mais épica que vocês já viram nas suas vidas. Essa batalha vai ser insana porque, mano, um milhão de Trolls contra um milhão de T-Rex. Só uma coisa pode acabar com essa batalha, que é uma bomba atômica. Mano! Olha isso! Caraca, será que alguém vai sobreviver a essa super bomba atômica? Mano, acabou com tudo! Caraca, eliminou todo mundo! Vamos ver o raio da destruição. Olha esse cogumelo! Olha essa destruição! Caraca! Tirou a câmera lenta. E, mano, tem muita gente viva ainda. Por quê? Porque um milhão de tropa é muito! Quem será que ganha? Caraca! Olha, eu tenho uma metralhadora! Oh, louco! Oh! Vamos dar uma limpa! E se eu virar um T-Rex? E se eu virar um Troller? O Troller é mais forte, mano! O Troller é mais forte que o T-Rex! Mano, só sei que isso daqui vai demorar um ano. Então, vamos acabar com tudo com bombas atômicas. Que isso, velho! Não tem mais ninguém vivo! Olha, tem sim, mano! Bolo! Galera, bora pra próxima batalha! Temos aqui 10 arqueiros modificados! E do outro lado, um milhão de trolls! Quem será que ganha? Foi lá! Porque esses arqueiros são demais, cara! Olha isso! Cara! Vamos ver a câmera lenta! Mano, olha esses arqueiros, cara! Que negócio louco! Eles jogam um milhão de flechas! Sei lá, 100 mil flechas por vez! Cê tá... É louco, mano! Será que 10 arqueiros vão ganhar de um milhão de Trollers? E eu posso ser um arqueiro! Vamos tirar a câmera lenta? Tirou a câmera lenta! Nossa! Cá! Nossa! Eliminei! Perdi, mano! Tá louco? Nossa! Ih, ferrou! Tô louco! Olha isso! Olha isso! O problema é que um ataque dos Trolls elimina os arqueiros! Olha o tanto de Troll! Será que eu viro mais um? Caraca, velho! Olha isso, mano! Socorro! Deixa ele! Deixa ele! Caraca! Eles estão bem demais! Nossa! Eles vão ganhar, mano! Galera, vai ser vitória dos arqueiros! Caramba! Mitagem demais! Bora pra próxima batalha! Agora o negócio ficou um pouquinho mais sério! Temos aqui um milhão de orques! Isso mesmo, cara! Um milhão de orques! Olha pra frente! Não tem nem fim! Porque os orques estão invadindo a praia! E na praia tá o exército do mundo inteiro pra defender! Será que o exército do mundo inteiro vai conseguir segurar um milhão de orques? Cara, temos aqui todo o exército da Segunda Guerra Mundial! Temos guerreiros muito fortes! Só que não sei se eles vão conseguir! Temos armas pesadíssimas! Então, galera, deixa o like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! E bora fazer essa batalha épica de soldados da Segunda Guerra Mundial contra orques! Eu não queria falar nada, mas vocês estão muito ferrados! Muito ferrados mesmo! E lá vem os orques, mano! Olha eles! Eu vou ser um orque também! Olha isso, cara! Bora lá! Mano! Olha o tanto de guerreiro que tá vindo! Mas olha o tanto de orque! Cara, eu não tenho nem ideia se eles vão morrer fácil, se eles vão demorar pra morrer! Só sei que essa batalha vai ser muito épica! Então não esqueça de deixar o like! Porque os tiros já estão vindo! Nossa! Ô, louco! Eles são muito fortes! Nossa! Eles são muito fortes! Vou ficar um pouco pra trás, senão eu vou morrer! Nossa! Já vou perder, mano! 70 de vida! 70 de vida! Eliminado! Olha isso! Caraca! Nossa! Aqueles atiradores ali atiram de longíssimo! Olha isso! Eu achava que os 1 milhão de orques iam ganhar! Mas, pelo jeito, não vão ganhar! O exército mundial vai conseguir! Olha isso! Nossa! Mas olha o tanto! Olha o tanto de orque! Olha isso, velho! Olha essa imagem! Mas eles vão ganhar, ó! Não tem como! O exército vai ganhar! Mas vocês são loucos, hein, manos? Vamos virar um carinha desse? Vamos entrar igual uns loucos aqui no meio? Ah! Mas os guerreiros vão ganhar! Os carinhas da Segunda Guerra Mundial vão ganhar fácil, mano! Galera! Aqui já deu pra ver que eles vão ganhar fácil! Porque eles estão avançando, ó! Eles estão avançando, mano! Tá muito fácil! Bora pro próximo desafio! Na próxima batalha, a gente deixou um negocinho um pouco mais legal! Temos novamente os orques e temos também os T-Rex! E, é claro, muitos deles! Agora não é 1 milhão, mas são muitos! Contra um exército pequenininho da Segunda Guerra Mundial, só que é lotado de artilharia pesada, pesadíssima! E tanques de guerra! E também temos os soldados normais, que estão muito ferrados! Porque olha quem que vai vir! 3, 2, 1! Foi lá! Porque, mano... Olha, olha, olha isso! Caraca, essas armas são muito poderosas! Nossa, olha a explosão que deu! Será que eles vão aguentar, mano? Olha! Cara, eu acho que os T-Rex vão chegar! Tem que chegar, caras! Tão chegando! Cara, eu acho que eles vão conseguir! Ó! Essa é a primeira barreira! E depois eles chegam nos tanques de guerra e nas artilharias pesadas! Mano, eu acho que eles vão ganhar! Nossa, sobrou T-Rex! Aqui, ó! Tem bem pouquinho de orques! Os orques são bem mais fracos, ó! Vamos virar um tanque! Não, eu quero virar uma artilharia pesada! Nossa, eles estão chegando já! Nossa, isso daqui é muito bom, mano! Essa artilharia é muito boa! Só que ela demora pra atirar, ó! E quem vai ganhar? Nossa, tá perto, hein! Tá bem acirrado, mano! Ah, eu acho que os tanques de guerra vão ganhar! Olha isso! Olha o tanto de gente voando, mano! Olha o tanto de unidade voando, mano! Nossa! Ó, os T-Rex são pesadões, então eles não voam! Mas os orques, olha isso! Você tá virando um orque! Ih, morreu tudo já! Último orque! Último orque! Nossa! Vitória dos guerreiros das unidades da Segunda Guerra Mundial! E pra finalizar, galera, estamos aqui para a última batalha! Mas a Butch, o que que mudou, cara? Você só colocou arqueiros? E tem tudo os caras lá igual do outro lado? Sim, cara! Mas... Esse cara aqui é muito doidão! Muito forte! Mas a Butch é um T-Rex! É um T-Rex, galera! Mas é um T-Rex muito foda! Bora lá que vocês vão ver! Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Foi lá! Mano, coloquei câmera lenta! Pra começar, ele não tá lento, cara! Ele tá muito rápido! Ó, vejam a velocidade do T-Rex! E vejam ele atacar! Vai ser praticamente o T-Rex contra todas as tropas! Uá! Eu vou virar o T-Rex! Eu quero virar ele! Nossa! Cadê ele? Ô, louco, mano! Todas as tropas... Eu queria virar ele! Não tá dando! Ó lá! Mano, olha a velocidade dele! E olha... Ha, ha! Mano, ele atira fogo, cara! Ó! Vá lá, T-Rex! Seja feliz! Ha, ha, ha! Esse é o T-Rex modificado que atira fogo! Olha isso, mano! Galera! E com essa batalha épica do T-Rex modificado, eu vou ficando por aqui! Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal! Valeu e tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.